Boa noite amados, esses dias assistindo a um episódio de Família Moderna e um dos personagens casado com uma mulher a qual já possuía um filho de um relacionamento anterior, conversava com seu enteado e explicava ao mesmo que uma pessoa não voltaria mais para sua casa, pois uma vez em que ele colocou a vida do seu filho em risco, ele não confiava mais, e nesse momento, o enteado se sentiu amado e se sentiu filho de fato. Interessante amados é que quando passamos a nos relacionar com Deus, na medida em que nos tornamos mais íntimos do Pai e mais sensíveis às suas promessas, começamos a entender os nossos propósitos, assim como compreendemos o quão importante somos para Deus, que somos seus filhos amados, que somos únicos e insubstituíveis para Ele, e seu amor por nós é incondicional e verdadeiro. Desejo a todos nós uma ótima noite de segunda-feira abençoada por Deus e uma semana de sucessos e boas novas.